Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta. Hoje, um vídeo que eu estava querendo fazer desde que foi anunciado que teríamos 10 Planeswalkers na coleção Phyrexia Tudo Será 1, que é um vídeo de tier list. Eu tenho visto que está bem na moda esses vídeos de tier list e eu acho muito legais, principalmente porque a gente acaba vendo o ponto de vista da pessoa que está fazendo a tier list, quais são os pontos fortes e fracos e como ela faz essa tier list. Eu resolvi fazer a minha tier list dos 10 Planeswalkers da nova coleção. Estou fazendo essa tier list junto com o chat da Twitch. Então, se você não acompanha nosso canal, faço lives diárias aí na parte da noite. Estou para voltar a fazer lives de manhã também. Então, acompanha lá, twitch.tv barra Diário Planina Alta. Segue lá, não custa nada e você pode acompanhar mais conteúdo aqui do canal, beleza? Vamos para as considerações iniciais, tá? Eu vou explicar aqui o que cada Planeswalker faz e do meu ponto de vista eu tenho 4 tiers, tá? O must have é aquele tipo de carta que eu quero ter na minha coleção, pô, de qualquer forma, né? É aquela carta que eu acho que tem potencial de jogar vários formatos, principalmente os formatos que eu jogo, seja ele T2 Pioneer Commander. São cartas que eu vou ter um apreço, talvez, emocional a mais, seja pela ilustração, seja pela mecânica que eu curta, né? Que seja uma mecânica que me agrade mais, que eu gosto de jogar. A carta legal é aquela carta que eu não acho que você precisa ter aquela carta na coleção, né? Não acho que a gente tem que ter aquela carta de qualquer jeito, mas é uma carta legal. Se você abrir no booster vai ser bem legal. Talvez se você jogar... Talvez ela seja boa no draft, mas não seja boa nos formatos construídos, ou o contrário, né? Talvez ela seja boa em formatos construídos, mas não seja tão boa no draft. Então, talvez para você abrir isso num pré-release não vai ser tão legal, mas provavelmente vai ter um valor ali agregado a ela que vai ser interessante. E aí, tem a categoria não é uma brastemp. A grande brincadeira é que os Planeswalkers que viram firexianos, né? Eles viram geladeiras, então nem toda geladeira é uma brastemp, né? Não é aquilo tudo. Então, não é uma brastemp para mim. É um tier onde... Não é lá grandes coisas, sabe? Não dou muita bola para essa carta. Se eu abrir ela no booster, ok, mas eu não vou ligar muito. Agora, a última categoria é o estraga booster. Aquela carta quando você abre ela no booster, você fica triste. Triste, triste, dá vontade de rasgar o booster, de selar o booster e trocar, devolver, pedir recall. Vocês estão ligados, né? Então, vamos lá, vamos analisar aqui essas cartinhas que vão ser lançadas muito em breve na próxima coleção, né? Firexia, tudo será um. Eu estou aqui com cada um dos comandantes abertos. Deixa eu fazer um... colocar em tela cheia. O primeiro deles é o Jace, The Perfect Mind. Ele custa 4, sendo que uma mana é ferexiana. Lembre-se que sempre quando tiver uma mana ferexiana, você pode pagar ela pela cor, né? Ou seja, uma azul ou com vida. Só que tem um drawback. Se você paga com vida, ele diminui em dois marcadores de lealdade. Então, por exemplo, o Jace, você pode fazer ele na 3, pagando 2 de vida, e ele vai entrar com 3 marcadores de lealdade. Isso, em algumas cartas, vai influenciar muito, em outras, nem tanto. Por exemplo, o Jace, se você quiser fazer ele no jogo cedo para dar uma parada numa criatura do seu oponente, ele é muito eficaz. Você faz ele na 3, paga 2 de vida, ele entra com 3 marcadores, e você faz um bicho do seu oponente ficar menos 3, menos 0. Você dá uma... cara, você dá uma parada completa em um bicho, né? De early game é muito difícil um bicho ter mais do que 3 de poder nos 3 primeiros turnos. Então, ele é bem honesto sendo feito com a mana ferexiana. O menos 2, o jogador-alvo mila 3 cartas. Se um cemitério tiver 20 ou mais cartas nele, você compra 3 cartas, ou você compra uma carta. É muito forte, ó. Queria aproveitar aí, ó, tá vendo? Norox aí acabou de mandar um subzada, mandou um arte linda. Vou falar sobre arte ainda, Norox. Muito obrigado pelo sub. Tamo junto. Eu gosto muito da mecânica de mil. Pra quem me conhece, já viu, tem meu commander... Meu primeiro commander que eu montei foi o Fenax. Tem gameplay aqui no canal de Fenax. Não é um deck que hoje eu jogo tanto, mas jogo, né, esporadicamente com ele. E eu adoro a mecânica de mil. Já tentei montar deck modern de mil e tal. Na época que eu jogava MTG online, tinha um deck montadinho de milar no modern. E essa mecânica é uma mecânica que me agrada. E ele tem dois lados, tá? O jogador-alvo mila 3 cartas. Então, às vezes, você pode usar isso em você, em certas mecânicas, onde você quer milar seu próprio deck pra fazer algum tipo de habilidade. E, independente se você tá milando você ou o oponente, você vai comprar uma carta. Então, ele te dá um card vantagem. Você pode fazer ele na 3. Ele vai entrar com 3 de lealdade. Você diminui 2. Ele vai ficar vivo ainda. Vai ficar com 1 de lealdade. Você faz o oponente milar 3 e você compra uma carta. Então, ele se recicla, né? Obviamente, quando você consegue fazer ele sem a perspectiva de perder ele. Também porque você pagar 3 e mais 2 de vida pra comprar uma carta também não é tão bom assim. E a UTI dele, que é, entre aspas, a UTI, né? É o custo X, menos X, e o jogador-alvo mila 3 vezes X. Ele, basicamente, se você pagar 4, ele já pode entrar dando menos 5 e o jogador-alvo mila 15 cartas. 3 vezes 5. Esse cara, num limitado, num pré-release, cara, eu facilmente pagaria 4 e daria menos 5 nele na hora. Na hora. Na 4, o seu oponente já comprou 4 cartas. Com as 7 que ele tem na mão, já foram 11. Com mais 15, 25. O deck do cara tem 40 cartas. Já foi mais da metade das cartas dele embora. Então, assim, a chance da gente ganhar um jogo no mil é grande. Mas eu ainda acho que as outras habilidades dele são bem relevantes em diversos momentos. Seja no limitado, seja pra commander. E aí vem a parte que o Norox falou. A arte do Jace eu achei maravilhosa. Então, pra essa carta aqui, eu acho que ela não é uma carta obrigatória. Um must have. Mas eu achei ela uma carta muito legal. Então, pra mim, vai entrar no legal facilmente. Próxima cartinha aí, nós temos o Kaito. O Kaito, eu achei muito legal. Custo 4, 3 de lealdade. Toda vez que uma ou mais criatura que você controla causa dano de combate ao jogador, você pode devolver ela pra sua mão. Se você fizer, você pode ativar a habilidade de lealdade do Kaito duas vezes ao invés de uma. Pô, isso é forte. Por quê? O mais um dele, uma criatura alvo não pode atacar ou bloquear até o seu próximo turno. Então, você para uma criatura do seu oponente de te bater e de se defender. Você consegue passar dano, consegue ativar mais uma habilidade. Habilidade zero, compra uma carta. Então, talvez você consiga pagar quatro e comprar duas cartas num turno só. Isso é muito forte. E o menos dois, você cria um drone 2 barra 2, né? Com death touch. E quando essa criatura deixa o campo de batalha, cada oponente perde dois de vida. E é isso que você pode usar de várias formas, né? Você pode pagar quatro, já fazer o drone, aí o drone se protege. Quando o drone morre, você drena a vida. Cara, esse cara, eu vejo que ele vai ser muito forte num selado, eu acho. E é uma cara que, pô, eu acho que vai ver jogo no T2. E tem possibilidade de ver jogo em outros formatos também. Talvez no Commander não seja tão forte. Talvez para um Pioneer também não. Mas é uma carta que eu achei muito legal. Então, apesar de não ter tanta coisa para falar sobre ela quanto o Jace, ainda assim, eu achei o Kaito uma carta bem legal. Eu ficaria bem feliz se eu abrisse ela no meu pré-release ou em algum booster que eu fosse abrir. Próxima carta é a Kaia. Cara, a Kaia tem um mixer de filha incrível com ela. Ela é um Planeswalker que tem Rexproof, então você não dá alvo nela, né? É difícil você destruir o oponente e destruir essa carta. Ela tem sete de custo, sendo que são duas brancas e duas pretas, sabe? Então é muito difícil de conjurar essa menina. Só que ela tem seis de lealdade. E aí, um mais três, para mim, é idiota. Cada oponente perde três de vida e você ganha três de vida. Num mesão é legal, mas não é sensacional. Num selado, pô, sete mana, não é impossível de você chegar. Mas dependente do meta, não existe meta em selado. Quer dizer, até existe, mas... Isso é uma outra discussão. Mas num tipo de coleção, se a coleção for um pouco mais rápida, e eu ainda não sei se a Frex vai ser uma coleção que dê para montar decks agressivos, sete mana é muita mana, sabe? O zero dela é muito bom. Compra duas cartas e cada oponente dá um Scry 1. Pô, meu oponente dá Scry 1 para eu comprar duas cartas? Tá ok, mas eu paguei sete mana para isso. Enfim, o menos três eu achei bem forte. Exila uma criatura ou encantamento. E se não for uma aura, eu criei um token que é uma cópia dela. Exceto por ser 1 barra 1 espírito. Cara, eu acho que esse bagulho de ser 1 barra 1, deu uma quebrada. Eu entendo que se fosse um token igual, pô, imagina. Você exila um Urbicoy, um Endine, sabe? 6 barra 6, e aí cria um token 6 barra 6 com as habilidades, pô, seria muito forte, muito forte. Ainda mais que tem voar, né? Então eu entendo porque esse 1 barra 1. Mas eu acho que, pô, sei lá, 1 barra 1 ainda acho que é pequeno. Podia ser um 2 barra 2, talvez, né? Não sei, não sei. Eu tô com um mix de feelings total com essa caia. Eu achei ela legal, tá? Mas ao mesmo tempo que eu achei 7 manas muito zoado, tá? Então eu estou entre ser legal e não é uma brastemp. Como eu já botei duas cartas no legal, eu vou botar a caia no não é uma brastemp pra poder também não ficar achando que todas as cartas também são muito legais. Mas lembre-se, essa carta me causou... Talvez tenha sido uma das cartas que mais me deixou, assim, abalado, balançado. Eu não sei se ela é legal, não sei se ela não é uma brastemp. Tô em dúvida ainda. Mas enfim. Vamos pra próxima. A próxima é uma outra que é bem parecida com a caia pra mim, tá? Eu não sou um jogador de monohead, nunca fui um jogador de monohead. E o cote, ele me lembra uma mecânica muito parecida com a mecânica do valakut do modern. Que honestamente eu acho um baralho muito criativo, mas é um baralho que eu particularmente nunca jogaria, não me atrai, sabe? Ele é um custo 4, 4 de lealdade. O mais 2, você procura por um terreno, uma montanha básica, revela e coloca na mão e depois embaralha. Legal. O menos 3, ele causa dano igual, é, a criatura alvo igual o número de montanhas que você controla. Criatura alvo, já dá uma, né? Enfim. E o menos 7, você ganha um emblema com toda vez que uma montanha entra em campo de batalha sob seu controle, esse emblema causa 4 de dano a qualquer alvo. Pensando num ambiente normal, você não rampou, não fez esse cara na 3, você vai fazer esse cara na 4, vai dar o mais 2, vai a 6, vai dar o mais 2, vai a 8, e vai dar o menos 7, então você precisa de 3 turnos pra ultar com esse cara. A ult dele é muito forte, você fazer uma montanha e dar 4 de dano é muito forte. Só que você tem que lembrar que, por exemplo, é, nessa, nesses ambientes que a gente tem de Pioneer, de T2, a gente não tem Fatland, né, que tipo, né, ajuda a gente a buscar as montanhas, etc e tal, não tem, talvez possa rolar aquela dualzinha de montanha e outro tipo, montanha e floresta, tal. Enfim. Ele, 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 pra mim, ele tá bem parecido com a Kaia, não me deixou tanto mixer de fili quanto a Kaia, mas eu acho que ele não é uma Brastemp. Engraçado que as duas cartas que não são uma Brastemp realmente não foram, não viraram geladeira, né, que é o Kot e a Kaia, os dois com K. Não acho que ele seja uma Brastemp. Talvez você discorde comigo, talvez você esteja apegado, você goste da mecânica de Valakut, desse tipo de coisa, mas eu, cara, Planeswalker vermelho de custo 4, eu tenho como referência a Chandra, de Kaladesh, que na minha opinião é uma carta muito boa. Então, assim, não acho que ele chega muito perto da Chandra, tá ligado? Vamos pro próximo, vamos pro próximo. O próximo é o Luca, cara. Esse, talvez, talvez vai gerar polêmica. O Luca, ele custa 5, mas pode ser feito por 4 e 2 de vida. Se ele for feito por 4 e 2 de vida, aí tem aquela coisa, ele é verde e vermelho. Então, provavelmente ele vai jogar em um deck onde você vai fazer mana, elfo de lá no War, e esse cara na 2. Duas manas esse cara. Cara, porque você vai fazer duas manas, vai virar o elfo as duas manas, pagar 2 de vida e fazer esse cara na 2, tá ligado? É bem, bem... Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, falei merda. Na 3, na 3. Porque vai fazer por 4, é, na 3. Você consegue fazer esse cara na 3, consistentemente na 3. Agora, ele vai entrar com 3 de lealdade. Aí o mais 1, você adiciona uma mana verde e vermelha, que normalmente é o que decks verde e vermelho querem, fazer ramp, mas só pode ativar pra conjurar mágica de criatura ou habilidade. Ok. Menos 1, você cria uma besta. 3, 3 com toxic 1. Ok também, também é honesto. Se você pagou... Se você fez esse cara na 3, menos 1, tá bem honesto. Tá com 2 de lealdade, tem uma besta 3, 3, tem um elfo ali virado. Enfim, se você pagou 5, fazer uma besta, menos 1, fazer uma besta, cara, eu acho ruim. E o menos 4, ele causa X de dano, dividido a sua escolha entre qualquer número de criaturas ou planeswalkers, onde X é o maior podente de criaturas que você controla quando você ativou essa habilidade. Isso é legal, porque evita que sua criatura tome remoção e você não cause nada. Mas assim, pra custo 5, aí tá talvez a polêmica. Honestamente, pra mim, o Lucas estragou meu booster. Pô, talvez se eu abrir ele no... Se eu abrir ele no pré-release e eu tiver uma pool verde-vermelha bem legal, pô, honestíssimo, botei ele lá. Agora, fora isso, cara, eu acho que ele estragou legal o booster, tá? E, não muito diferente, nós temos a Nahiri. A Nahiri, ela custa 4, ou pode custar 3 e 2 de vida. Ela pode entrar com 5 de lealdade, ou 3 de lealdade. O mais 1, até o seu próximo turno, até uma criatura alvo, ataca o jogador todo o combate que tiver apta. Não gosto desse mais 1. Tipo, é bem básico. Lembrando, a Nahiri, na Lori, pra você que não viu a Lori, ela é tida como o Planeswalker mais forte, e depois do Jace, o que a galera mais tem medo que vire frexiana pela força, pelo poder, pela vida dela, pelo tempo que ela é Planeswalker. Então, assim, esse mais 1, irmão, desculpa, esse mais 1 é digno do cara dos escudos lá. Eu até esqueci o nome dele, o Veraio, verada, jarrada, sarrada. Desculpa. Pra mim, o mais 1 é isso. O mais 1 dela, descarta uma carta e compra uma carta, é honesto. Já tiveram outras Nahiri que tiveram habilidades, se não igual ou parecida. E o 0, você exila uma criatura equipamento com valor de mana menor do que a lealdade da Nahiri, e você cria um token, que é uma cópia dele. e aquele token ganha ímpeto. E exila no começo da End Step. O 0 dela, eu acho que dá pra fazer maldade, tá? Eu acho que dá pra fazer maldade. Ainda assim, se pagou 4 pra baixar ela, pra reanimar uma criatura ou um equipamento de valor 4, sendo que, por exemplo, o equipamento não... o equipamento não anexa uma criatura, que seria muito legal. Se for um equipamento, ele anexa-o a uma criatura que você controla. Se bem que tem os equipamentos agora que tem o Rebelde, né? Ou, ou, talvez equipamentos com o Living Weapon. O Living... É, talvez seria legal, dependendo, porque você deixa o token e o equipamento vai embora e você deixa o token. independente disso, tá? Independente disso, é uma carta que, na minha opinião, fica muito entre Estragou o Booster e não é uma Brastemp, tá? Fica muito entre esses dois. E assim, eu queria muito botar ela como Estragou o Booster, mas eu vou dar um pequeno voto de confiança e de upgrade nela e vou colocar que ela não é uma Brastemp. Apesar dela ter virado geladeira, ela não é essa Brastemp toda. Mas ela não chega a estragar o Booster, beleza? Na minha opinião, tá? É... Ainda acho meio mel. Os astros têm que se alinharem. Eles fizeram... É, é o que eu acho. Não acho que ela seja estraga-booster, mas é isso. Norox deu o subzinho aí pra gente e tá dando sua opinião aqui no chat. Inclusive, você não só pode como deve dar a sua opinião aí nos comentários também. Deixa a sua tier list aí e fala se eu concordei e qual foi o ponto que você concordou, qual foi o ponto que você discordou, beleza? Deixei aí nos comentários. Nissa. Nissa aqui é um caso também à parte, né? Ela custa 7 pra entrar com 7 de lealdade e já ultar, tá? E aí, vamos ver esse caso. Ela custa 7, 7 de lealdade, ou menos 7 até o final do turno. As criaturas que você controla com mais um, mais um pra cada floresta e ganham atropelar. Isso é uma ult que ganha jogo. Ponto. É uma carta que é boa no commander, é uma carta que é ótima no limitado e é uma carta que provavelmente pode ver jogo no T2, tá? Você, se você castela por 7, você provavelmente vai dar o menos 7. Provavelmente. Dificilmente você vai castela por 7 e não dar o menos 7. Você pode castela por 5, só que aí você vai pagar 4 de vida pra ela entrar com 3 de lealdade. 3 de lealdade. 3. Você vai pagar 5 e mais 4 de vida pra ela entrar com 3 de lealdade. E aí você pode fazer um horror 3, 3, né? Na verdade eu acho que ele vai ser 4, 4 porque ele vai entrar com 3 e você dá mais 1 e ela vai ficar 4, 4. É... Ou você pode pagar o menos 1 pra destruir o artefato ou encantamento. Essa, cara, eu poderia dizer eu poderia dizer que a Nissa não é uma brastante. Não é essa brastante. Tá? Não é isso tudo. Mas eu vou colocá-la como uma carta legal por conta dela poder entrar ultando e na minha opinião a ult dela ganhar jogo. Seja no limitado seja no commander ou talvez até no standard, tá? Não acho que pra outros formatos ela vai ser muito utilizada. então aqui eu acho que ela tá no nível de legal. Beleza? Faltam 3 e agora a gente muda o jogo. Tivar Jubilante Brawler esse cara aqui me surpreendeu. Até essa até até essa atual coleção eu não ligava nem um pouco para o Tivar. não sabia quem era não conhecia a Lore não ligava para a carta dele eu não gosto de Elfo então Caldeheim não foi uma coleção que particularmente tocou meu coração então o Tivar era um cara que eu simplesmente ignorava. Agora esse Tivar aqui se liga custo 3 Planeswalkers de custo 3 são complicados são complicados porque normalmente eles são muito bons muito bons ter Ferinho o Oco cara sei lá aquela menina azul que não deixa você comprar mais uma carta por turno enfim normalmente são muito bons e causam causam impacto ele tem 3 Laudade e ele diz o seguinte você pode ativar a habilidade de criaturas que você controla como se tivesse ímpeto sabe aquele ao fim paga 1 mana elfo então se você já fez esse cara aqui e você vai fazer um elfo depois que ele está em jogo seu elfo já vai entrar de sua non-humana é como se fosse um terreno exatamente fora as outras maldades que dá para fazer com habilidades o mais um desvira até uma criatura alvo então você tem um elfo que vira mana ele desvira vira mais uma mana então rampas rampas e rampas Narset obrigado Tonhão exatamente menos 3 mila 3 cartas e aí você pode devolver uma criatura com valor de mana 2 ou menos do seu cemitério não é a criatura que foi milada você não mila 3 e pega entre as 3 uma criatura não você pega uma criatura do seu cemitério de valor 2 ou menos e coloca no campo de batalha eu acho que esse cara vai ver jogo em todos os formatos honestos né talvez no modern não não sei talvez não mas por exemplo citaram aí o deck de elfos então talvez ele veja jogo em todos os decks de elfos seja modern seja legacy enfim acredito que seja possível eu acho que ele vai ver muito jogo no T2 e esse cara esse cara é ótimo num commander cara o Tivar pra mim desculpa mas assim é aquele tipo de carta eu acho que pro limitado ele talvez não seja tão bom pro limitado mas ainda assim não acho que seja uma carta de se jogar fora de você não querer jogar com ele saca é então assim pra mim o Tivar é o primeiro planeswalker que entra na lista do must have é uma carta que cara se você gosta de jogar de elfo se você gosta de jogar de verde e preto se você tem um deck que tem alguma sinergia com alguma coisa do que ele faz mano vale muito a pena você ter ele na sua coleção eu adorei pra mim é o melhor planeswalker entre os 10 temos mais duas temos mais duas mais duas ó tem gente que tá falando que o Tivar vai entrar na deck de rogaki meu Deus tenha piedade das almas que vão jogar com você brasquinha a brasca ela custa 6 mas você pode pagar 5 e 2 de vida pra ela entrar com 4 de lealdade ou custa 6 6 de lealdade ou custa 5 4 de lealdade aí tá honesto tá equiparado o zero você compra uma carta perde o de vida e prolifera comprar uma carta pra perder um de vida assim pagar 5 pra comprar uma carta não é a grande coisa se você tiver como proliferar se você estiver jogando com deck de tóxico essa carta é forte essa habilidade é boa é boa comprar uma carta e proliferar é boa marcadores enfim tóxico é boa o menos 2 a criatura alvo vira um tesouro e perde todos os tipos de card e habilidade vocês lembram do oco? vocês lembram do oco? o menos 2 transforma em tesouro você pode pagar 5 ela vai entrar com 4 se dar menos 2 ela vai a 2 ainda tá viva tá? e o menos 9 aí eu esqueci de falar eu esqueci desse pequeno detalhe o proliferate o proliferar você aumenta o marcador então você paga 0 se ela entrou com 4 ela vai a 5 se ela tá com 6 você paga 0 você compra uma carta ela vai a 7 esqueci desse pequeno detalhe o menos 9 se um jogador tiver menos que 9 marcadores de poison ele ganha aquela diferença então basicamente o menos 9 você deixa um jogador com 9 de poison eu não acho aí cara eu não acho essa habilidade menos 9 é cara assim ela é uma habilidade que por exemplo você putz deu menos 9 e aí conseguiu dar o último marcador ou proliferar de alguma forma aí ele é muito forte mas não é uma não é uma ult que vai ter interação com qualquer tipo de deck entendeu não é uma ult que vai ter interação com qualquer tipo de deck ela é uma ult muito específica é uma ult para decks de proliferar barra tóxico e normalmente você vai jogar com essas duas mecânicas muito lado a lado então eu gostei bastante da Vrasca mas eu não acho que ela é uma must have eu acho só que ela é uma carta legal se eu te assim ela é uma carta ótima para o selado ótima talvez eu acredito que tenha grande possibilidade de ver jogo no T2 e pô commanderzinho também galera que joga de Atraxa entre outras coisas provavelmente vai ser uma carta bacana de jogar tirando isso não vejo muito essa carta tipo sendo tão absurda assim vamos para a última a última é ela a Eternal Wonder a errante que está aí eu acho que ganhando cada vez mais espaço no jogo no coração dos jogadores cara a gente teve uma carta fortíssima dela recentemente ela é uma carta de custo 6 5 de lealdade e não mais do que uma criatura pode atacar ela a cada combate não pode então se protege muito bem o mais um dela você exila até um artefato ou criatura e você devolve aquela carta para o campo de batalha sobre o controle do seu dono no final da próxima end step no final da próxima é isso na próxima end step o que isso quer dizer isso quer dizer que você pode exilar suas cartas para fazer um trigger um gatilho de entrar em campo de batalha e gerar algum tipo de vantagem para você comprar carta destruir coisa etc você pode fazer isso na carta do seu oponente ela só vai voltar no final do turno dele e ele não vai poder te atacar com aquela carta eu adoro esse tipo de mecânica que te dá versatilidade para jogar então esse mais um dela para mim é ótimo ótimo o zero você cria um samurai 2-2 com golpe duplo é um zero que me lembra muito Gideon o aliado de Zendkar custo 4 o zero dele botava um bicho 2-2 a ult dele dava mais um mais um para suas criaturas botava o emblema e eu acho que mais um ele virava um bicho ela coloca um bicho na mesa então é bem legal é bem legal porque ela se protege com esse bicho também bota a borde agora o menos 4 dela é sacanagem é sacanagem você pagou 6 ela entrou com 5 lealdade e você ulta no mesmo turno sem que ela morra diferente da Nissa que ela ulta e vai para o brejo a Eternal Wanderer não ela ulta e fica na mesa para cada jogador você escolhe uma criatura que ele controla e aí cada jogador sacrifica todas as criaturas que não foram escolhidas é basicamente uma global cara eu gostei muito da The Wanderer e assim pelas habilidades dela eu coloco ela aqui no patamar junto com o Tivar não acho que ela seja melhor eu acho que o Tivar é o melhor Planeswalker dessa coleção mas é uma carta que para mim é uma must have eu gosto muito de jogar de branco eu gosto muito de decks mid-range eu vejo essa carta sendo muito boa no limitado eu vejo essa carta sendo muito boa no commander eu vejo essa carta tendo possibilidade de ver jogo no T2 e no Pioneer talvez então assim cara gostei muito e essa daqui é minha tier list final e aí eu queria saber a opinião de vocês não sei se eu fui muito polêmico ou se vocês acham que eu fui razoável deixa nos comentários mas a minha tier list final ficou cara Luca para mim estraga booster é um plan que eu definitivamente não quero abrir provavelmente depois de falar isso é o que eu vou abrir no meu kit de pré-release na minha promo não é uma brastempe eu ainda estou me decidindo sobre essas cartas mas a Nahiri para mim é a que fica mais próxima do estrago booster o Cote e a Kaia são duas o Cote definitivamente para mim não é uma brastempe e a Kaia para mim ela só não ficou no é legal por conta do custo alto dela mas eu gosto da Kaia mas eu não acho essa brastempe toda então né o Jace foi o que para mim ficou ali primeiro no legal quase pegando o must have por conta da mecânica por conta da arte dele cara eu adorei esse Jace mas eu não acho que ele seja tão bom não está no nível do untivari da The Wonder então eu acho que ele é uma carta muito legal o Kaito está bem próximo do Jace para mim também é uma carta muito legal eu acho que a Vraska talvez esteja até um pouco à frente da Nissa e a Nissa eu estou ali ainda eu gostei dela botei ela no legal mas eu quero ver um pouco mais dela e o que vai rolar se ela cai para o não é uma brastempe ou se ela fica não é legal e por fim as duas cartas favoritas dessa coleção os dois Planeswalkers favoritos dessa coleção a Wanderer e o Tivar sendo que a Wanderer eu gostei muito mas o Tivar para mim melhor Planeswalker dessa coleção deixa nos comentários o que vocês acharam beleza deixa aquele like se curtiram esse vídeo aqui se inscrevam no canal caso ainda não estão inscritos beleza beijo no coração de vocês até o próximo vídeo e falou valeu 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 valeu